Fala galera, aqui é o Eric, trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez eu tô aqui com mais um vídeo de Among Us E hoje galera, estamos aqui no Mira HQ pra uma invasão de lobisomens, galera Olha só como tá o mapa aqui por causa do Halloween, os caras colocaram algumas modificações aqui Tem essas coisas na parede, tem abóbora, tem esse sei lá o que que é isso aqui E olha só, vamos ver se a gente já consegue decorar aqui quem que é quem Ciano Inocente, hein? Ciano Inocente Temos nove pessoas aqui, por quê? Porque o jogo tá tão bugado que a galera não tá conseguindo entrar Quando entra do nada todo mundo sai, entendeu? Então ciano e amarelo, e já mataram? Mano, deve ser ele, branco? E agora? E agora? Mas já falou que é o branco? Branco, certeza? Mas peraí, quem que reportou? Foi o laranja Foi o laranja que reportou Certeza que é o branco? Olha só, tenho quase certeza que é o branco O laranja falando que é o branco Pai O cara tá com o filho Eric ali, agora tá me chamando de pai, olha lá, olha lá Certeza que é o branco, beleza, então vai ser o branco, vai ser o branco Se uma pessoa que não reportou Acusou E a outra pessoa que reportou Acusou também Ou os dois são impostores Ou os dois são cegos, não é possível Era o branco mesmo Era o branco mesmo Na primeira morte, galera Que isso, cara Que isso, não deu tempo de nada Qual é isso aqui? C4 Beleza Bom, galera, o servidor ainda tá meio bugadão Ok? O pessoal tá quitando do nada Então tá meio complicado de jogar, certo? Tô aproveitando a oportunidade que tive aqui De conseguir abrir um mapa Porque senão A gente ia ficar sem jogar aqui E eu entrei aqui e o pessoal já arrumou Mas é melhor entrar aqui pra ficar junto com a galera Porque senão o impostor só vai passar a faca em nós aqui, entendeu? Olha lá, uma pessoa já caiu Será que foi internet ou será que foi servidor? Não sei Mano, odeio essa tesca, cara Como eu odeio essa tesca aqui é muito tempo, cara Muito tempo Vai, é a última, é a última Ok, facinho Esse foi fácil, esse foi fácil Eu não gosto de ficar fazendo essa tesca Porque geralmente eu acabo ficando sozinho aqui Aí Já viu, né? Olha lá, é oxigênio agora Vamos lá, vamos lá, vamos lá Não me mata, roxo 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 Vou ficar longe Beleza, não é o roxo Eu acho que não é o roxo Ou não quer me matar Espero que não seja o roxo Vou arrumar aqui A galera tem que arrumar lá em cima lá 2, 8, 4, 8, 6 Foi? Foi Beleza, não tenho nada no lançamento Eu tenho aqui pra cima E depois lá na estufa e administração Vamos consertar isso aqui rapidão Depois eu vou ficar O roxo tá me seguindo, hein? Opa! Não é o roxo E agora é quem? E agora Quem que é? Bom Não é o roxo E nem eu O corpo Estava no corredor Ali Pra estufar Érico Eu tô te seguindo Pra mostrar que tem scan Olha lá O roxo já falou que não sou eu Eu já falei que não é o roxo O ciano Fez O scan Eu Roxo Ciano E agora? Cara, é um desses dois aqui, mano É o azul escuro Ou laranja O laranja tinha reportado aquela hora Peraí Azul? Eu não votei no azul Porque eu não tinha certeza Eu tava pensando Não vi o chat Mas pode ser que seja o azul sim Pode ser que seja sim Vou ficar esperando pra apertar o botão Sabe por que eu não fui na certeza De falar que é o azul? Porque o laranja tinha reportado E ele foi o último a falar quem que era E foi o azul quem tinha falado que era o branco, né? Então, assim, faz mais sentido ser o laranja Se eu não estiver confundindo aqui também, né? Se eu não estiver confundindo as coisas aqui Porque vocês sabem como que eu sou Acabo... Ah lá Vai apertar o botão Mas calma aí, galera Deixa eu dar uma olhada Deixa eu analisar a situação aqui Branco, pá Ô, gente Gente Mas assim Vou falar assim, ó O laranja reportou o corpo aquela hora Mas o azul escuro Tinha falado quem era antes Laranja Mas você falou depois que o azul falou Laranja reportou Mas o azul que acusou o primeiro Entendeu? Tô achando que é o laranja, galera Mas ele foi o único que... Vou ter no azul Eu vou acreditar na galera Acreditei na galera Se não for O impostor pode matar Ele caiu Não era ele Não era ele Eu não acredito nisso Era o laranja Nossa, galera Vocês não confiaram em mim, galera Não confiaram Vocês viram, né? Vocês viram que eu... Mano, eu tava certo, cara A galera não confiou em mim É o reator, né? Preciso de um reator Tô confundindo as coisas aqui Pior que eu tô achando que eu vou morrer Esse cara vai querer me matar Corre, 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 corre Abre aqui, abre aqui Vai, 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 vai Arrumaram Volta, volta, volta Vou ficar longe do duto ali E aí? E aí? Agora vocês confiam em mim? Como é que vai ser? Vocês confiam em mim agora, né? Eu sabia! Eu sabia! Nossa, mano Ai, os inocentes Ai, eu disse Eu disse Agora não tem nem como, né? Porque a gente já sabia que ia ser um dos dois Nossa, mano Eu tava certo, cara Eu estava certíssimo Não tinha porquê O... Não tinha porquê ser o azul Se ele acusou o impostor Antes da pessoa que reportou, entendeu? É, mano Ó Na mente, galera Tem que, ó Tem que pensar, assim, em todas as possibilidades, entendeu? Todas as possibilidades Tava na cara Tava na cara Daí o que eu resolvi fazer? Confiei neles Me ferrei Ai, cara Olha só Isso tá Isso comprova, galera Que eu tenho que ir na minha intuição, entendeu? Na minha Mas pelo menos ganhamos Morri Mas foi pra uma boa causa Vamos lá Mais um, então Serei o lobisor Lobisor É a mistura de lobisomem com impostor, galera Lobisor Não, não sou Agora, infelizmente, não sou Assim, galera Quando é pra eu ser Eu não sou, entendeu? Agora, quando não é pra eu ser Pera, eu falei errado, né? Quando é pra eu ser Eu não sou Aí, quando não é pra eu ser Eu sou Ai, o verde ali Verde Verde Não era esse chapéu que era pra usar Não era Nossa senhora Você deve ser o lobisomem impostor Impostor Era pra ser Tudo com as orelhinhas Eu vou pra lá Não, a galera vai lá pra arrumar já Então eu sou inocente E o verde Eu sei que eu sou inocente Mas agora a galera sabe também que eu sou inocente Então não vão ficar me acusando E o verde claro, galera Verde Ó Verde claro e vermelho Tudo com V Verde Vermelho Esses dois a gente já tem certeza já Ok, beleza Imagine daí Imagine Imagine cair um hack Imagina eu chamo a galera Eu chamo a galera do Discord Pra quem não sabe Às vezes eu chamo no Twitter também Mas assim, é principalmente no Discord Imagina se daí uma das pessoas que entra na minha partida pelo Discord Lá acaba usando o hack Nossa, assim na maldade Eu acho que eu vou morrer pro branco agora Eu sabia, cara Meu, é Assim, ó lá E agora eu quero ver Agora eu quero ver Me escolheu matar por primeiro Mas agora não teve saída ali, ó Não teve saída Ah, seu safado O cara até quitou Até saiu da partida Nossa Que safado, cara Entrou só pra me matar E saiu da partida Ah, mas eu vou te procurar no Discord Caramba, mano Isso aí foi maldade, cara Isso aí foi maldade Na verdade não é que ele chegou pra me matar e saiu da partida É porque como ele sabia que foi visto Ah, e não tinha jeito, entendeu? Não tinha jeito Agora, meu Olha, na maldade, cara Ele podia ter Ele que reportou Ele podia ter falado que era o Ciano O Ciano não provou inocência Não provou Então ele podia chegar e falar assim Ah, é o Ciano, entendeu? Agora eu tenho que ficar de olho em quem que vai ser O... Quem que é o próximo Quem que é o outro impostor, galera Porque agora só tem um Eu quero ver se eu acho ele Eu vou dar uma bisoiada por aqui, ó Nossa, a hora que eu vi o branco ali subindo, galera Eu falei É o meu fim É o meu fim Eu não errei, vocês viram, né? Eu não errei Porque aqui a pessoa sente quando vai morrer, entendeu? Às vezes Às vezes eu sinto, às vezes não Então, às vezes dá certo de eu adivinhar quem que é, entendeu? Mas olha só Uma coisa que eu achei muito bacana, cara Eu achei que tá muito bacana a decoração de Halloween nos mapas Eu não tinha visto isso em nenhum lugar Que ia ter isso aí, entendeu? E... Por isso que eu acabei nem gravando um vídeo sobre falando Tipo, avisando sobre isso Sobre as atualizações e tal Porque eu não vi que ia ter isso aí, entendeu? E... Por fim Teve Mas achei bacana eles terem mudado Porque eu achei que eles não iam mudar, não Achei que eles iam manter o normal mesmo Já tinha colocado os chapéus Então... Pra mim não ia ter porquê mexer, né? Na... Olha só, o azul tava separado aqui, hein? Não sei Aparentemente não é É... Não ia ter porquê mexer nos mapas Mas achei bacana eles terem mexido, sim Ou não adianta ficar aqui no sensor também Porque como eu sou Um... Um lobisomem fantasma Duas coisas que muita gente morre de medo, né? Lobisomem E fantasma Eu sou os dois ao mesmo tempo Eu sou o espírito De um lobisomem Cadê? Agora aqui, ó... Agora aqui, ó... Reator A pessoa só tá... A pessoa só tá... É... Sabotando o reator Quer dizer que ela vai jogar pra esse lado aqui, galera Quem a gente vê... É... Meio, tipo assim... Distante Isolado Ó... Esse aqui, ó... Vamos ver Aumentou? Saiu? Não? Hum... Pode ser que seja esse verde aí, hein? Ah não, o verde provou inocência, né? Aí, ó... É que eu não tenho que me preocupar mais com o jogo? Então, tipo assim... Já esqueci... Quem que eram os inocentes? Ah, mas eu posso ver por aqui, né? Ó... Ó... Ó, tá piscando de um lugar pro outro aqui, ó... Opa, estufa foi um... Tem um aqui... Deixa eu ver se consigo achar onde tá o... O impostor O impostor não tá na tubulação Cafeteria Dois na cafeteria Varanda Cafeteria E aí? Será que... Será que o impostor tá... Pra cá? Pior que falta a meia... Ok, corpo do verde Era quem tava falando que era inocente mesmo E aí? E aí, amarelo? Ih, mano, dá carinha de choro É ele É ele já Não teve jeito Não tentou nem se defender Galera Ah, não, mas peraí Foram duas pessoas que falaram amarelo, né? Então, realmente Eu fico assustado Porque, assim Às vezes é uma pessoa só que acusou Aí a pessoa pode chegar... O impostor que foi visto Tu pode chegar e falar Não, é tal pessoa Pelo menos tenta trabalhar a mente das pessoas, né? Manda um impostor... Um inocente embora Facilita ali a jogada do amigo Mas não, entendeu? Não A galera só aceita só Tem que tentar, galera Tenta ficar... Olha, tal pessoa Ah, não sei o que, não sei o que Dá pra trabalhar em cima dessas coisas, entendeu? Dá pra trabalhar Agora eu vou sobreviver, galera Sou impostor? Meu, sou impostor Com a trefa ainda Ganhamos Ganhamos porque a trefa, querendo ou não Ela é muito boa, entendeu? Ela foi treinada muito bem Pelo... Pelo Eric Carr Vocês conhecem? Eric Carr? Reconhece Muito bem Treinado muito bem E ela é muito boa Então Se eu não bobear Se nós dois não bobear A gente ganha isso aqui Tá, deixa eu ver quem que é o inocente Amarelo é o inocente Já vai ser um aí que eu vou focar, entendeu? Porque... Esse negócio de provar inocência aí Olha lá Amarelo tá aqui, hein? Tá aqui Eu vou já arrumar aqui, galera Porque daí, tipo assim É uma suspeita mesmo Tipo, ai, não foi arrumar Ai, não sei o que, entendeu? Então é bom a gente... A gente fazer... As coisas que um inocente faria mesmo, entendeu? É menos... Menos suspeita que vai ter Nossa, tá todo mundo aqui, galera Eu vou sabotar um pouco a luz aqui Ué, não consigo sabotar a luz? Tá meio bugado, tá meio bugado Tá meio bugado Aqui eu tenho que tomar cuidado, galera Porque aqui eu uso a tubulação, ó Cadê a tubulação pra usar? Não tá aparecendo? Ué, apare... Ué, abre Aê, valeu Que estranho Não tava conseguindo usar a tubulação ali Se caso eu quisesse usar Eu vou descer Essa galera vai me seguir Eu tô até vendo Tô até vendo Eu vou fazer isso aqui, ó Que daí eu levo mais tempo, entendeu? Para de me... Para de me... Vou fingir que eu não tô fazendo nada Depois eu vou falar que vão Que tão me seguindo, hein Eu vou sair de perto Vou sair de perto Não fiquei... Ó Sai, Ciano Beleza, Ciano Segue aí Segue aí Pode seguir aí Vem aqui Vem aqui Vem aqui Não quer me seguir? Vem aqui Vem aqui, vem aqui Vem Vem Toma Bobão Precisa parar de me seguir aí Vou sair aqui, ó Vou esperar um pouquinho Entendeu? Ó Muito bem, galera Muito bem Ninguém... Todo mundo foi direto pra lá, entendeu? Então ninguém vai suspeitar de mim Então como eu tô aqui com a galera Vou ficar até junto Aqui, ó Não, não faz isso! Tem que falar que é o Branco E... E aí, Branco? Pera aí Branco ou roxo? Eu só vi o corpo Mano Foi o roxo, preto Ixi E agora? E agora, galera? Ai, sabe por quê, galera? Ela matou ele pra eu matar o outro Mas o meu tava em cooldown Nossa, mano Eu vou votar no Branco Sem não Eu vou votar no Branco Tô achando estranho Vou falar aqui, ó Tô achando estranho Cadê o Branco? Empata, empata! Ai, não empatou! Não, 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 não Ai, eu entendi o que ela quis fazer Mas o meu tava em cooldown Porque eu já tinha matado, cara Agora Pode ser que suspeite em mim, entendeu? Porque muita gente votou nela Eu tentei empatar Porque se tivesse empatado, aí Aí era de boa Dá pra durar mais uma Mais uma morte, entendeu? Agora complicou a situação Deixa eu pensar Falaram Que Não é o Marrom Então Porque eu acho que ele fez a Ele fez a A Quanto é o nome? Esqueci o nome O Scan E E bom Eu tenho que ver se eu consigo matar ele Bom, deixa eu pensar aqui Eu vou ficar pra cá, galera Porque daí eu entro na tubulação, entendeu? Ah, isso Vem, me segue Me segue Me segue Bobão! Não me segue, não Não me segue Pera aí, galera Eu vou lá pra cima Encontraram o corpo Ai, ai, ai Pode falar que é eu Pode falar que sou Que é eu Oi Por que eu? Ué Por que eu? Eu tava na estufa O corpo Estava onde? Ele tava junto com o branco Vou falar aqui, ó Quem que tinha reportado aquela hora? Pera aí O branco Viu Não, pera aí O branco Viu que não era eu Pode olhar lá no chat Ah, mano Ele viu que eu tava junto, cara Mas ele tinha falado Ah, agora ferrou Eu vou votar no laranja Porque falaram que eu vou votar no laranja Empatou Não vai dar certo isso aqui, galera É muita gente pra eu matar, cara Eu vou ter que matar, sabe quem? O amarelo agora Vou ter que matar o amarelo Porque ele que tá me acusando, entendeu? Assim, um votou skip Eu votei no outro Mas eu vou ter que matar o amarelo Eu vou ficar esperto aqui, ó Pera aí Ele vai jogar junto com a galera Esperto, menino Esperto, ó E aí? Vai ficar todo mundo no sensor? É isso mesmo? Ah, complica a situação O que eu vou fazer? Sabotar o reator Tudo bem que tenha mais tempo Mas... E aí? Vem comigo Vem comigo Tá com medo? Eu vou abrir isso aqui logo Pra poder... Ó Obviamente viram Eu abrindo o... Pera aí, já sei, galera Já sei, já sei Quanto tempo falta? Quanto tempo falta? 22 Tem duas pessoas aqui Vem pra cá Vem pra cá Ai, ai, ai Não, tem outra pessoa lá Não, tem outra pessoa Ah, mano Não tinha mais o que fazer, cara Ai, não tinha o que fazer Porque a galera já ia suspeitar de mim, mano Certeza? Certeza? Eu vi alguém matando Vi no sensor E não ajudou no reator Eu não ajudei mesmo Porque eu achei que só tinha duas pessoas lá E eu vi alguém matando Não sou eu Nem o rosa Então é o laranja Era ele quem tava lá No corpo Vou falar aqui, ó Ou é você Ou é o laranja É ele Laranja, laranja, laranja Será que vai dar? Ah, não Voltaram em mim, cara Eu tava contando que... Que o marrom aqui, ó Fosse tentar voltar no laranja também Mas os dois chegou falando que era eu Já não tinha como, galera Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal Não se esqueça de deixar seu feedback nos comentários Qualquer tipo de sugestão, pode deixar aqui embaixo Se quiserem participar também A chance maior é lá no Discord O link tá aqui na descrição E eu espero vocês na próxima Muito obrigado Já me enrosquei tudo aqui Vejo vocês na próxima Valeu, um abraço Falou